Olá, eu sou a Vilma Sampaio, sou membro também da Ajaspe e por meio deste vídeo venho falar da nossa feira acadêmica afro-brasileira, na qual vocês já estão sabendo, correto? Então, você já imaginou o seu projeto sendo apresentado aqui e ainda mais com mais de 300 convidados, entre eles empresários, docentes, estudantes, enfim. Então, vamos deixar o link aqui abaixo, faça a inscrição, compartilhe com amigos, com a família, com todo mundo, traga o seu projeto, você sendo brasileiro, sendo africano, sendo o irmão da América Latina, da América do Norte, enfim. E não se esqueça do prazo, faça a tua inscrição até 31 de julho. Pode vir que estamos esperando você para estar aqui na nossa feira acadêmica que vai ocorrer em setembro, no dia 17. Nós somos a Associação Acadêmica Juvenil Angolana de São Paulo. E não se esqueça do prazo, faça a nossa feira acadêmica.